Bom, outro assunto importante é que o Alexandre de Moraes, que foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, professor da USP, tomou posse hoje como ministro do Supremo Federal. E parece que os poderes estão batendo a cabeça um no outro, lá naquela praça, chamada Praça dos Três Poderes que tem em Brasília, você conhece, certamente. O Nirlando Beirão, nosso comentarista, aqui conosco. Boa noite, Nirlando. Tudo bem? Boa noite, senhora. Tudo bem? Nirlando, o que é que está acontecendo que o pessoal está dizendo? Usou uma palavra, verborragia, é isso ou não? Intestinal, não. Desenteria verbal. Desenteria verbal, é mais ou menos uma coisa. É, uma coisa por aí. Gostei também muito da expressão decrepitude moral. Como é que é? Decrepitude moral. Puxa, faz tempo que eu não ouço a palavra aí. Pois é. Dizer que a pessoa é um, do ponto de vista ético, é um indigente, né? Tem uma outra. O procurador se referindo, provavelmente, ao novo desafeto dele, o velho desafeto, não se sabe, Gilmar Mendes. Corteja desavergonhadamente o poder político. Espera um pouquinho. Então, explica para mim. Vamos começar essa história. Como é isso? Vamos começar essa história do início. O ministro Gilmar Mendes está muito irritado com os vazamentos que continuam acontecendo com uma frequência total. Quer dizer, o que tem vazado em relação às delações da Odebrecht. É estranho, né, Heródio, que nós somos jornalistas, nós queremos divulgar todas as informações para a sociedade brasileira. Claro. Mas é muito estranho que entre o gabinete do procurador-geral e o gabinete do ministro que está com essas relações, o ministro Fachin, vazem tantas revelações. Quer dizer, de fato, existem vazamentos o tempo todo. Nesse aspecto, o ministro Gilmar Mendes, em toda razão, de estranhar. Embora ele, em alguns momentos, em vários momentos, quando os vazamentos diziam respeito a inimigos políticos, ou pelo menos pessoas que não estavam alinhadas politicamente e ideologicamente com ele, ele aplaudia. Houve, por exemplo, o famoso e escandaloso, vou usar essa palavra, vazamento daquela conversa do presidente Lula com a presidente, então, o presidente Dilma Rousseff. Um vazamento que, quer dizer, você grampeou o presidente da República falando com o antigo presidente. Quer dizer, isso foi considerado normal, na época, pelo ministro Gilmar Mendes. Agora, ele estranha porque os vazamentos, dizem respeito, apontam para figuras ligadas ao campo político dele. Quer dizer, pode vazar à vontade desde que não sejam os meus amigos, é isso não? Meus amigos, exatamente. Aí, evidentemente, o procurador-geral, Rodrigo Janot, falou, bom, partiu para o ataque, partiu, ou para a defesa. Então, se criou um problema sério, que são duas figuras notáveis do judiciário brasileiro. E eu volto a insistir no assunto. Hoje em dia, Heródoto, quais são as figuras em evidência no quadro político brasileiro? São todos o judiciário. Todos têm ambições políticas. Quer dizer, fala-se que o procurador Janot quer ser candidato ao governo de Minas Gerais. De Minas Gerais. E o Gilmar Mendes? No mínimo, a presidente da República. Em 18? No mínimo, em 18. Porque, num quadro de confusão, de todo mundo condenado, essas figuras do judiciário ganham uma certa... Uma aparente isenção. Parece que estão acima do bem e do mal. Irrevisivelmente, o ministro Gilmar Mendes faz política o tempo todo. Promove reuniões com políticos que estão sendo investigados por ele mesmo. Então, é inacreditável o que acontece nesse país. Então, um detalhe. Eu vi também uma informação. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo hoje, disse que vai se aposentar no início do ano que vem. Bom, ou ela está muito desiludida com a possibilidade de fazer... Ir para casa ou não? De ter uma atitude decente como ministro, um quadro do Supremo. Ou ela está muito desiludida com o Supremo. Ou ela pode sair de cena e também ficar esperando para ver o que vai acontecer no panorama eleitoral. Você acha que ela pode ser candidata a presidente da República? Pode ser. Porque eles todos, esse pessoal do judiciário, sem exagero, Heródio, todo mundo está se posicionando, porque aquilo que o senador Aécio fala assim, um aventureiro, vai acabar parecendo um aventureiro. Então... Um aventureiro pode ser alguém do Poder Judiciário, é isso? Pode ser alguém do Judiciário, porque hoje em dia a opinião pública está muito sensível a essa questão da moralidade do país, da corrupção. Então, aparece uma figura dessa, faz um acordão político e sai candidato, enfim. Então, eu acho que esse é o quadro. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que acho que o nosso telespectador internal gostaria de saber. É um choque de pessoas ou é um choque de instituições? Eu acho que nesse momento é um choque de pessoas. De pessoas? Não de instituições. Não de instituições. É bom saber isso. Eu acho que o governo, o Executivo, está muito alinhado com o Judiciário, embora tenha hoje um papel secundário no jogo político. Quem está mandando no jogo político são essas figuras. É o procurador Janot, é o ministro Gilmar Mendes e é a ministra Carmen Lúcia. Então, as figuras proeminentes hoje na política brasileira são todas do Judiciário. Agora, eu disse também, mas o Janot disse que não vazou de lá. Não foi ele que vazou. Pois é, mas vazou de onde? Ele até negou a tal da, como é que é, a entrevista coletiva em off. Ele falou que isso é mentira. A entrevista coletiva em off. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Ele desmentiu hoje. Eu acho que não. Eu acho que não. É uma situação muito... Mas pode ter falado com dois ou três. Ali é possível vazar, sim. E existe um... Ele usa até uma palavra do conluio com a imprensa. Você tem sua... A imprensa tem o dever... De procurar. De procurar. E de divulgar. É, divulgar. Se você tem fontes dentro do Judiciário, não sei em que nível, em que patamar, em que instância, você vai usar essas fontes. E vaza o tempo todo. Quer dizer, mesmo no episódio lá do... Houve essa semana, o juiz Moro mandou, fez um... Enfim, mandou, intimou um blogueiro acusando de ter vazado a informação da... Não da prisão do Lula, que poderia ter sido, mas da operação do... Enfim, do depoimento... Daquela condução coercitiva. Bom, queria saber a fonte dele, porque, aparentemente, esse blogueiro teria facilitado as coisas, mobilizado a turma do PT, foi lá. Esse vazamento, Herói, aconteceu para todos os lados, não foi só de um lado. No dia que o Lula foi submetido a essa condução coercitiva, tinha... a imprensa estava lá, em frente à casa dele, desde cedo. O editor da revista Época celebrou por Twitter, antes, o que ele chamava de hoje vai ser um grande dia, é o dia de paz e amor. citando o lema da campanha do Lula, quer dizer, todo mundo sabia. Entretanto, o juiz Moro só quer saber porque vazou de um lado e não do outro. O nosso comentarista, Irlando Meirão, gentilmente aqui conosco. Irlandô, e essa história de voto em lista? De repente apareceu o voto em lista. Tinha parado, agora voltou. Por quê? Isso é mais um artifício, uma artimanha, de você fazer uma anistia branca. Anistia branca? O que é isso? Você, os partidos decidem, fazem uma lista de candidatos, por exemplo, você vai votar para deputado federal. Então, tem uma lista de deputados federais que o partido vai decidir, inclusive as prioridades, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o trigésimo, e você vai votar na lista partidária e não nas figuras individualmente. Tem uma solução, fala-se também no sistema místico, você vota na pessoa, mas também na lista. Mas qual é o jeito de você preservar o mandato de figuras que estão sendo acusadas de coisas horrorosas, por exemplo, da corrupção? E pode ser punido pelo eleitor, é isso? Não, eleitor, poderiam, nesse caso, o eleitor vai ter que votar em algum partido. Se você bota na cabeça das listas todos esses bandidos que estão aí, nunca... Quer dizer, qual é a possibilidade de você fazer uma limpeza, uma faxina no parlamento? Não faz, porque eles vão estar no topo. No topo, porque são os caciques, são os que mandam, são os que recebem as propinas, as grandes propinas e vão continuar lá. Então, é uma anistia branca e mais um artifício. Do ponto de vista teórico, num quadro ideal, num país civilizadíssimo, que não estivesse envolvido num quadro de corrupção, poderia ser um sistema moderno. Existe em outros países. Existe em outros países. Mas também é muito ligado na política, as pessoas sabem quem é e tal. E é uma forma de valorizar o partido. Claro, sem dúvida. Mas isso é um quadro ideal que não corresponde ao quadro brasileiro, ao panorama da política brasileira hoje. De jeito nenhum. Bom, e a gente vai saber se isso vai ser adotado ou não em breve, é isso? É, está sendo discutido. É uma das tentativas de se burlar, se burlar a esse aperto que está sendo dado em relação aos corruptos que a gente conhece, pelo nome agora. Dinando, obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Bom, está aí então essa questão também importante, que o Dinando explicou para a gente agora, do voto em lista. Eu não sei qual é a sua opinião. Nós temos trazido aqui pessoas que já falaram de vários ângulos diferentes, para você formar a opinião a respeito. Então, eu quero perguntar a você, o que você prefere? Você prefere votar no seu fulano de tal ou prefere votar no partido político? E o partido escolhe para quem vai o seu voto. Esse é o voto em lista. É você que decide. E nós votamos já já.